Fala galera, aqui é o Ruivo, pessoal nos últimos dias muita gente me pergunta Ruivo, o jogo tá muito parado, vai chegar os X nesses próximos dias, amanhã chega os novos X, chega os novos personagens Galera, bom, temos um ponto pra conversar, ok? O jogo realmente tá parado, ok? Não tá tendo eventos tão legais, não tão lançando personagens novos tão bacanas Eles trouxeram o modem de volta, isso é legal, ok? Isso é bem interessante, porém, se for olhar os últimos personagens que eles lançaram Não são personagens tão hypados assim, mas galera, vocês tem que pensar por um ponto de que a Jump Festa tá chegando aqui Pessoal, a Jump Festa 2023 é dia 17, 18 desse mês, é isso mesmo? Vou deixar aí na tela pra vocês, mas se não me engano é dia, ou é entre o dia 16 e 18, ou é dia 17 e 18, ou é 15 e 18, ok? Mas tá muito, muito perto, ok galera? Falta o quê? Duas semaninhas pra que a Jump Festa chegue E pode ser que a gente tenha alguma live anunciada até essa data, por exemplo, daqui a uns 5 dias a live ser anunciada E se tivermos uma live anunciada, muito provavelmente nós teremos o lançamento de um X, seja ele Barba Negra, seja ele Zoro ou Nigashima Caso não tenhamos uma live galera, mesmo assim vai ser um negócio bem legal porque provavelmente a gente vai... Provavelmente não né? Nós teremos um novo festival porque o Odin sai daqui a 13 dias e se vocês não olharam hoje, no dia que vocês estão vendo esse vídeo Que eu vou tentar lançar na segunda, dia 5, é dia 5, dia 5 com mais 13 dias, é dia 18, ok pessoal? Então dia 18 nós teremos um novo Bounty Festival que pode ser que seja o Zoro ou Nigashima, Sanji ou Nigashima, Queen, King Vários personagens muito bacanas ou até que seja um festival com personagens extremes, ok pessoal? Isso mesmo, o jogo tá parado? Tá parado, mas nós estamos aí à beira de um evento que promete ser muito, mas muito bom Então o Jump Festa todo ano quando vem ele traz coisas legais, não tecnicamente ele traz personagens extremes, ok? Mas como eles estão lançando muitos personagens extremes por ano agora, cada ano eles estão lançando uma quantia maior Então eu não duvido nada que eles tragam sim um novo personagem X durante o período desse evento, ok galera? Outra coisa que a gente deve ganhar durante o período do Jump Festa é um novo login de diamantes, ok? Como vocês podem ver aqui a gente tem esse login que tá rolando aqui Que a gente deve ganhar mais gemas, fragmentos, tudo isso a gente ganha em campanhas de eventos muito legais Então é por isso que eu sempre digo, galera, final do ano é um período muito legal no Pissball to Rush Porque a gente vai ter campanha de Natal, tem campanha de final de ano, tem o Jump Festa 2023, ok? Temos vários pontos pra se estar ganhando recursos Então também muito cuidado, claro, vocês vão gastar suas gemas Eu sei que muita gente gastou no Oden, muita gente pegou, né? Infelizmente muita gente não pegou, também tem esse ponto Mas é uma coisa que realmente acontece quando a gente vai estar sumonando Mas eu espero que vocês estejam juntando bastante gemas Eu tô ali com 2.566, nossa cara, minhas gemas não tão subindo mais Já faz um bom tempo que eu tô com uma quantidade de 2.500 e não sobe A Bandai tá dando uma quantidade esdrúxula de gemas nos últimos meses, ok? Muito, mas muito pouco mesmo Normalmente a gente já não ganha muito, ok pessoal? E agora que a gente tá ganhando uma quantidade muito baixa de verdade Então galera, vai aproveitando cada recurso que eles dão até chegar no Jump Festa A gente deve ganhar mais uma quantidadezinha de gemas Isso vai ser legal pra gente tá conseguindo subir um pouco mais de gemas Pra tá sumonando no que chegar no Jump Festa Se você tiver pelo menos 750 gemas e for um festival normal Você já pelo menos consegue garantir pelo menos o Zorunigashima caso ele venha mesmo Então os personagens, o que você acha que pode vir? Bom, os meus principais chutes, ok galera? É o padrão, né? O Zorunigashima que é o personagem que, como eu já disse em outros vídeos aqui A comunidade, ela quase sempre acessa os personagens que vão vir Parece que sempre tem aquele pressentimento de quais são os personagens que vão chegar pro jogo em eventos especiais, né? E o Zorunigashima ele tá muito, muito hypado mesmo, ok galera? Então, é um personagem que deve tá vindo pro jogo, eu acho que ainda esse ano sim Caso não venha o Zorunigashima, outro personagem que tá muito hypado Já tá na lista pra chegar há um bom tempo, galera É o Barba Negro, ok? Mas com as aparições recentes do anime, ok pessoal? Nós temos novas opções muito legais Como a Yamato, na sua forma híbrida, finalmente apareceu no anime Então é uma personagem sim que eu não descarto estar chegando no jogo Nas próximas atualizações aí, até agora mesmo na Jamfest O confronto do Jinbe versus o Rose Rose aí no anime também É outra coisa que pode trazer ambos os personagens pro jogo Então galera, tem uma aba gigantesca de personagens que eles podem estar lançando no jogo Eu não sei se realmente eles vão trazer algum personagem Mas pode ser que a gente esteja hypando aqui o Jamfest E simplesmente eles tragam um retorno, por exemplo, do Luffy X Que eu acredito que pode sim também acontecer no Jamfest Só que eles trazerem um retorno de algum X Como foi o retorno do Oden agora Então tem muita, muita coisa mesmo que pode acontecer Pode acontecer coisa muito legal Coisa bem chata Mas vamos esperar, né galera? O que a gente pode fazer é esperar e torcer pra que a Bandai traga um conteúdo Um mundo bem legal pra gente nesse novo evento Então falta pouco tempo, ok galera? A gente tem esses dias aí pra você estar acumulando diamantes Pra poder chegar o Jamfest 2023 Uma coisa que aparece bastante nesses períodos É a questão dos fakes, né galera? Tem diversos fakes aí Desouro, nossa, desouro já tem uns mil A galera todo dia posta uma foto de um Zouro X Barba Negra também tem diversos fakes Diversos mesmo Então fiquem atentos Porque nesses dias aí a galera vai estar soltando muita imagem, ok galera? Como as que eu já mostrei durante esse vídeo aqui De personagens Como se eles estivessem dentro do jogo já Como se já fossem personagens prontos aqui pra você jogar Como por exemplo a arte do Barba Branca aqui em si O 3Dzinho dele aqui Então muita gente vai estar fazendo esses fakes Eles fazem muito isso nessas épocas Nas quais tem personagens hypados Principalmente como o Zouro tá sendo Nossa, cara, eu já citei várias vezes nesse vídeo aqui Mas o Zouro tá sendo muito, mas muito hypado, ok pessoal? Então eu acredito que ele vai realmente chegar Nesse período agora do Jump Fest 2023 E posteriormente no aniversário de janeiro Lá janeiro barra fevereiro Vai vir o Barba Negra com duas frutas, ok? Mesmo que o Zouro não seja um Xtreme Ele vai ser um personagem de festival, ok? Então eu acho sim que Quando o banner do Oden sair Até combinaria, né? Sair um Samurai pra chegar outro Quando o banner do Oden sair daqui a 13 dias No início do Jump Fest Eu acredito que caso não venha um Xtreme novo Eles devem estar trazendo o Zouro Como um Bounty Festival Pelo menos, ok pessoal? Pelo menos isso Também devem ter voltas de Xtremes, ok? Durante o período do Jump Festival Pelo menos alguns dos X Imagina se eles trazem o retorno do Shanks X Eu acho que seria bem interessante Seria uma coisa que... Quer dizer, interessante porque Shanks já tá chato na Suncris, né? Mas quem é iniciante Poderia ter a chance de adquirir Esse personagem também, né? Pra não ficar só passando sufoco Enfrentando Poderia ter ele na conta também, né? Mas pessoal, era isso que eu queria Estar conversando com vocês Tem muita coisa aí pra estar chegando Fiquem atentos Que se sair alguma novidade Outra coisa também Que o jogo já vai entrar em manutenção Nos próximos dias aí Então galera Olha, fica ligado Que os próximos Datamine Podem revelar alguma coisa Fica ligadão no canal aí Porque qualquer novidade Qualquer coisa Insana assim que sair Eu trago um videozinho de emergência Eu posto na comunidade Pra vocês não perderem nada, ok? Mas, no mais, pessoal É isso Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Isso é importante demais Ajuda o canal a crescer Estouro, estouro, estouro Estouro o like E se inscreve aí Pra dar aquela força pra gente Mas galera No geral é isso Se o Zoro vier Eu espero que a gente tenha sorte, né? Porque eu vou ter que sumonar A cara de Zoro Ashura Nossa, meu Deus, velho Até a próxima Valeu Falou Fuuuui Fuuuui Legendas por TIAGO ANDERSON